Acontece durante esta semana o terceiro curso pré-hospitalar em Noronha. A capacitação é uma parceria da Administração da Ilha, Secretaria de Saúde e o SAMU Metropolitano do Recife. O curso teve como público-alvo profissionais da saúde, como da Vigilância, Hospital São Lucas e Unidade de Saúde da Família, além do Corpo de Bombeiros, Aeronáutica, Polícia Militar e os profissionais que trabalham com turismo. Em três dias intensos de curso, eles aprenderam um pouco mais sobre urgência e emergência com instrutores capacitados. O curso aborda técnicas de atendimento pré-hospitalar. Qualquer vítima que se acidente em via pública, existe toda uma técnica para o atendimento, tanto na área clínica de atendimento, como na parte técnica, que é como você deve mobilizar essa vítima na rua. Daniel também fala que a variedade de áreas presentes na capacitação é muito importante na ilha. É importante que ocorra esse complemento de áreas, porque em Noronha, por ser uma ilha, quando acontece algum acidente, é importante que todas as pessoas saibam como atuar. Inclusive, também tem bastante guia turístico fazendo o curso. O intercâmbio entre o SAMU Recife e a Administração da Ilha é de longa data. A gente faz essa complementação do treinamento de Noronha através do Núcleo de Educação. Lá, nosso, a gente tem um Núcleo de Educação atuante em treinamento de todo o SAMU Metropolitano. Como Noronha está dentro do nosso SAMU Metropolitano, a gente está fazendo essa parceria. Essa abordagem que a gente trouxe para Noronha, dessa vez, foi uma abordagem de um atendimento clínico no pré-hospitalar e o atendimento de trauma no pré-hospitalar. A gente está trazendo as novidades que existem no atendimento pré-hospitalar clínico e trauma. Depois das devidas explicações teóricas, eles também tiveram aulas práticas. Os alunos estão bem comprometidos com o curso. A importância é capacitar toda a equipe no atendimento pré-hospitalar. A gente tem uma equipe de SAMU aqui que precisa estar constantemente se reciclando, aprimorando técnica, relembrando. Então, assim, a gente tenta fazer o curso com uma regularidade com o objetivo de capacitar mais a equipe. Está muito excelente, está muito proveitoso, a situação está ótima, está aprendendo muito bem, pegando muitas coisas boas. A capacitação tem carga horária de 30 horas, certificado pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU Metropolitano do Recife.